Tá com medo de amar, né? O quê? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, né? Você tá com medo de amar, né? Eu sei, tem muita gente se sentindo assim. E é estranho, porque nos últimos anos parece que isso se tornou tão comum. Os meus amigos falam que é difícil de lidar com sentimentos, e principalmente porque as relações do passado acabam afetando o jeito de enxergar as novas. Tem gente na minha família sentindo a mesma coisa. E eu vejo as pessoas reclamando na internet o tempo todo. Talvez a sina da gente seja sofrer por amor. A verdade é que quanto mais eu observo, mais eu vejo que ninguém tá disposto a se apaixonar. Não é só medo, é um pouco de preguiça ou de desejo por relações mais rápidas, já que existe um mundo inteiro de possibilidades pela frente. A gente precisa entender também que vai cruzar o caminho de pessoas que querem viver um amor de quenga, e tá tranquilo. Ninguém é obrigado a fingir sentimento que não existe. E aí entra um negócio que me incomoda. Se você não tá afim, por que que não fala? Qual o sentido de enganar outra pessoa? Pra que fazer esses joguinhos de conquista sendo que, no fim das contas, nem um lance rápido você quer? Na minha visão, é muito melhor abrir o jogo, ser sincero e dizer Desculpa, foi massa, mas eu não quero mais. E mesmo que seja ruim ouvir ou ler isso, é melhor do que ficar na ilusão de algo que não vai acontecer. Honestidade em qualquer relação faz diferença. Ser honesto não significa só demonstrar o que sente, é também falar do que não sente, do que não quer. Se vai ser só um beijo, uma conversa ou o começo de algo sério, só com tempo pra saber. Mas custa deixar o ego de lado e abrir o jogo com a outra pessoa? E ok, que não é obrigação de ninguém fazer isso, mas facilita tanto. Cá entre nós, se você quer saber se outra pessoa tá afim de você ou não, seja sincero sobre o que você sente e espere pela resposta. A gente tem vergonha e fica com essa paranoia de que demonstrar sentimento é se expor e ser vulnerável demais. Só que isso tudo é aparência e orgulho. Quando você diz o que quer, fica muito mais fácil de entender as possibilidades e de evitar o sofrimento. Sabe aquela música Ausência da Marília Mendonça? Então, ela fala que já tentou de tudo, que não faltou coragem e que entendeu que não receber mensagem também é uma mensagem. Se a outra pessoa não teve coragem de encerrar o que tava rolando e simplesmente sumiu, ela acabou percebendo que não valia a pena insistir. E aí ela diz... Quando você se relaciona com alguém que não tem coragem de expor o que sente de verdade, é preciso estar atento aos detalhes. No menor sinal de desinteresse, é melhor abrir mão e seguir em frente. Mas se você escolher ficar e insistir, saiba que ser emocionado não é um problema. Mas os riscos são bem maiores e não dá pra fugir deles. Mas os riscos são bem mais.